Olha eu aqui de novo para te passar mais uma dica de prata especial. Essa semana foi uma chuva de dica de prata, tem muita coisa legal. Se você ainda não viu os vídeos dessa semana, desce aí na barrinha de rolagens, dá uma olhada porque tem muita, mas muita dica de prata, bem diferente, fora do padrão. Tudo para você que segue aqui o meu canal. E hoje, para não deixar barato, eu vou contar mais uma dica de prata, bem novinha, uma novidade bem legal para você que é cliente Smiles, do programa de fidelidade Smiles da Gol e também para você que é cliente Uber. É que a Smiles e a Uber acabaram de fazer uma parceria e quem sabe você não pode usar os benefícios dessa parceria. Eu vou te contar tudinho agora. Solta a vinheta e segura depois para anotar a dica de prata. Essa parceria entre a Smiles e a Uber é muito boa. Você vai poder agora acumular milhas ou também resgatar milhas para trocar por viagens da Uber. Antes de tudo, se você ainda não é cadastrado no site smiles.com.br, vai lá, faz a sua conta, é gratuita. E depois também dá uma olhadinha no vídeo que eu já fiz falando especificamente do programa de fidelidade Smiles. É um episódio que você vai gostar porque lá fala tudo bem detalhadinho sobre como funciona o programa de fidelidade Smiles da Gol. Então vai lá, se você não se cadastrou, cadastra agora gratuitamente. Então vamos lá que eu vou explicar agora como é que funciona essa nova parceria entre Smiles e Uber. É o seguinte, você pode acessar o site pelo seu computador ou também o aplicativo Smiles. Baixe aí o aplicativo Smiles depois de ter cadastrado a sua conta. Aí é simples, você só precisa fazer o seu login e depois ir no menu, na aba que fala usar Uber. Aí você indica qual a forma de pagamento, milhas ou dinheiro. Depois é só escolher o valor do crédito, 30, 70, 100 reais. Ou então você pode colocar manualmente qual é o valor que você quer. Lembrando que o mínimo é de 20 reais e o máximo de 200 reais. Aí para finalizar, você vai receber um e-mail com o código que você vai usar na sequência lá no aplicativo Uber. A conversão para você que quer acumular milhas usando o seu cartão de crédito, dessa forma aí, colocando créditos pré-pagos, é a seguinte. A cada real que você coloca como crédito, você ganha 3 milhas. Ou seja, você coloca lá um crédito pré-pago de 30 reais e aí você, quando acaba de usar esse crédito, você acumula, você recebe na sua conta Smiles 90 milhas. Ou seja, conversão de 1 para 3. Acho que deu para entender um pouquinho da dinâmica do acúmulo de milhas, né? Você compra créditos pré-pagos e em seguida recebe milhas por ter usado esses créditos pré-pagos na Uber. E a outra opção é você resgatar suas milhas Smiles e trocar por corridas Uber. Ou seja, você pode trocar pontos por corridas, por vouchers, por dinheiro convertido nas suas corridas Uber. É bom também demais, né? Essa é mais uma opção para você usar os seus pontos. Gasta com vouchers Uber. Vale muito a pena para quem anda direto e é cliente Smiles. Ah, e tem um outro detalhe que é muito importante. Depois de seguir todos esses passos, como é que faz então para inserir o código que você recebeu por e-mail, que é o código com os valores, os créditos que você vai usar na Uber? É o seguinte então, vou explicar bem calmamente para não ter dúvidas. Você preencheu todos aqueles passos lá, fez todos aqueles passos que eu já contei aí atrás. E aí você recebeu o código por e-mail. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o aplicativo Uber, vai lá no menu e procura pagamento. Em seguida, você clica em adicionar nova forma de pagamento. Vai aparecer o espaço que você coloca o código. Esse código então converte em créditos na sua conta Uber. E aí você pode colocar o destino e usar normalmente, que aí vai abatendo todos esses créditos. Deu para entender mais ou menos? Não? Deixa aí nos comentários então se você não entendeu. Eu acho que ficou mais ou menos claro. Mas é o seguinte, eu vou deixar o link aqui para você. Estou deixando também na descrição. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tiro essa dúvida para você. Eu acho que vale muito a pena para quem usa com frequência o Uber. Que aí você só coloca esses créditos antecipados, porque você já vai gastar mesmo nas corridas. Então por que não gastar, investir e ganhar pontos com isso, né? De repente, depois você pode até trocar por uma passagem, por algum produto, direto no site Smiles. E essa é a dica de prata de hoje. Se você curtiu essa parceria entre Smiles e Uber e gostou também do vídeo de hoje, da minha dica de prata, vai lá então, deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar mais dicas e também mais experiências em Eat, Travel, Smile. Te vejo amanhã então em mais um episódio aqui no meu canal. Até já!